Você vai ver agora que o Pipoco comeu solto ontem durante uma partida de futebol no município da Serra. Rapaz, hein? Mas meteram bala sem economia. Cê tá é louco! Duas pessoas acabaram baleadas. Ainda não satisfeitos, os bandidos ainda saíram metendo bala no meio da rua pra tudo quanto é lado. Uma escola ficou com as marcas dos disparos, tá? Sacode as imagens aí, sacode a reportagem também na tela do TN. Veja. O Pânico tomou conta de moradores e espectadores de um jogo de futebol que acontecia nessa quadra do bairro Campinho da Serra na Serra. Era por volta das três horas da tarde de domingo. O local estava cheio e os jogadores ainda se preparavam quando os ocupantes de um veículo branco passaram atirando pelo local. De acordo com testemunhas, os atiradores vieram de carro por esta rua aí. Depois, tomaram a direção aqui da rua principal já atirando. Tanto que a casa que fica de esquina, como vocês já puderam ver, olha o muro, a quantidade de disparos. E não foi o único local atingido por tiros, não. O muro da escola, aquele ali, olha, vocês podem ver aqui, vamos chegar até mais perto pra mostrar? Tem vários. E ao todo, nós contamos aqui, 12 disparos. Depois de ter feito tudo isso que vocês viram, já causando muito pânico, os atiradores continuaram pela rua principal e começaram a atirar contra as pessoas que estavam ao redor do campo. Pessoas que estavam esperando por uma partida de futebol que ainda nem tinha começado. Um homem de 37 anos foi atingido no pé, o outro de 30 no braço, ambos sem gravidade. Eles foram socorridos para o UPA de Serra Sede. A suspeita é que o motivo dos disparos tem a relação com o tráfico de drogas. E a autoria estaria do outro lado da rodovia. Os responsáveis seriam do bairro Planalto Serrano, vizinho a Campinho da Serra. O ataque, sem alvo, aconteceu horas depois de um jovem de 17 anos ter sido assassinado. Marcelo Henrique da Silva Bergamin foi morto na madrugada de domingo por volta das 4 horas. O crime aconteceu perto desse supermercado. Ele foi assassinado com mais de 10 tiros. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O ataque está sendo interpretado como vingança, por considerar que a morte seja responsabilidade da gangue de Campinho da Serra. Aumentando assim a rivalidade entre as gangues dos dois bairros. Bicho inacreditável, né? Veja que um bairro está com treta com outro bairro e aí um se acha no direito de ir lá, meter bala na direção de um. Um acha que aí o que é atacado, ataca depois de novo e fica essa guerra sem fim. E sabe quem é que fica no meio de tudo isso? É o cidadão de bem. É a senhora, minha amiga dona de casa. É o senhor, meu amigo aposentado. É a molecada que quer ir para o campo bater uma bola, bater uma pelada. A turma que quer ir no comércio local ali de Campinho da Serra, fica todo mundo com medo. Porque a qualquer momento pode acontecer um ataque de uma gangue rival ali da região. Mas eu não tenho dúvidas que você que é cidadão de bem, você que é cidadão que não compactua com a guerra e com o tráfico de drogas aí da região. Eu não tenho dúvidas que você vai denunciar. A Samara, a Samara trabalha no feriado ou a Samara é patente alta, hein? Trabalha, a Samara. Samara, é 181, hein? Você aí de Campinho da Serra, denuncie para a polícia 181, para que a polícia possa dar o crel para cima da rapaziada. Você viu ali em Campinho? Só tem jogador bom, hein? Só tem jogador caro, vou te contar. Rubão Cat, que nota você dá para aqueles jogadores que apareceram ali no campo? Dá para posicionar a imagem do campo lá de novo? Coloca lá, Rubão Cat, vai quer ver os jogadores, hein? É cada coxa grossa, você viu ali? Olha lá, que nota você dá para aqueles jogadores ali, hein? Ó, respeita, rapaz, deve ser casar. Dez? Que isso? Nota? Dez? Que isso, Rubão Cat? Não, 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 não.